Bicho, eu tô treinando como nunca, velho, para pelo menos chegar na Supercopa e correr. Então, me segue lá no Instagram que você vai estar por dentro de tudo isso e mais um pouco. Ser um craque no futebol não é pra qualquer um. Justamente porque pra ser um craque você tem que ser mais rápido, mais habilidoso, enfim, mais inteligente. E esses tipos de jogadores às vezes não conseguem, bicho, alcançar todo o seu potencial. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 craques que poderiam ter sido muito mais no futebol. Número 5, Ronaldinho Gaúcho. O showman, o extraordinário, o mágico, o espetacular, o bruxo Ronaldinho Gaúcho teve um auge que, particularmente, eu nunca vi em um jogador. Mas o problema, se é que podemos dizer assim, foi que o auge do Ronaldinho durou muito pouco. Foram mais ou menos 3 anos jogando em alto nível e com toda a sua capacidade. Às vezes eu ficava pensando, antigamente, que ele jogou tudo o que ele poderia jogar em 3 anos. Parece que ele juntou toda a sua capacidade de toda a sua carreira e compactou ela em apenas 3 anos. Justamente para ele arrebentar. Muitos dizem que ele se perdeu um pouco com a noite. E, justamente por causa disso, perdeu um pouco do foco da carreira dele. E, por isso, seu desempenho caiu dentro de campo. Mas, você imagina, bicho, se o Ronaldinho tivesse a mesma disciplina de um Cristiano Ronaldo. E tentasse se manter ali em alto nível durante toda a sua carreira. E, com certeza, ele iria ter jogado a Copa de 2010 e, por que não, a Copa de 2014. E poderia ter cravado mais vezes seu nome na lista de melhores do mundo. Sem dúvida nenhuma, o Ronaldinho, se tivesse mantido ali a pegada, se tivesse mantido ali a disciplina, o foco, ele seria muito mais no futebol. Número 4. Denilson Show. O grande Denilson foi um grande jogador, sim, bicho. Tanto que, quando ele saiu do São Paulo para ir para o Betis, ele foi o jogador brasileiro mais caro da história na época. E ninguém consegue ser isso se não for craque. E esse cara, bicho, poderia ter feito muito mais no futebol, sem sombra de dúvidas. O que esse cidadão, bicho, sabia driblar, o que ele era rápido, imprevisível, ousado dentro de campo, era brincadeira. Na Copa de 2002 mesmo, bicho, eu lembro que quando ele entrava dentro de campo, eu ficava meio que abismado, bicho. Como ele partia para cima e como ninguém conseguia parar ele, bicho. Ele realmente era um diferenciado em campo. Mas o que pegou o Denilson foi a lesão que ele teve no joelho e também o fato dele nunca ter jogado em um grande na Europa. A gente sabe que jogar em um time que não disputa títulos é difícil, a vida é difícil. Por exemplo, o Coutinho, ele estava no Liverpool arrebentando. Mas na questão títulos, quase não ganhou nada. E a gente sabe que títulos para a carreira de um jogador é muito e muito importante. Títulos cravam o nome do atleta na história. Mas enfim, se não fosse a lesão que ele teve no joelho e se ele tivesse ido para um time grande da Europa, com certeza o Denilson teria sido muito mais jogador. Número 3, Denner. O grande Denner que surgiu no futebol brasileiro como sendo uma grande promessa. Infelizmente, ele não pôde ter sido mais no futebol, pois veio a falecer em um acidente em 1994, quando jogava pelo Vasco. Para você ter uma ideia, quando o Denner apareceu com aquele futebol rápido, extraordinário, o impacto dele era como se fosse o Neymar, quando apareceu no Santos. Tinha praticamente a mesma importância. E se não fosse esse grande imprevisto que tirou a vida dele, com certeza, sem sombra de dúvidas, ele teria sido um dos grandes no futebol. Número 2, Ronaldo Fenômeno. Se você conhece pelo menos um pouco a carreira dele, você sabe que as lesões atrapalharam ele demais. Mas mesmo assim, com as lesões, ele ainda foi eleito três vezes o melhor do mundo, foi campeão do mundo com o Brasil, atualmente é o segundo maior artilheiro das Copas e para muitos é considerado o melhor da história. Agora, você imagina, meu amigo, você imagina se esse cara não tivesse sofrido com lesões. Tente imaginar a carreira dele sem as benditas lesões. Com certeza, ele faria voos ainda mais altos. Poderíamos até dizer que no mínimo, bicho, mas no mínimo, jogando lá por baixo, cinco vezes o melhor do mundo. E com certeza, seria o melhor jogador da história. É exatamente o que está acontecendo com o Messi. O Messi nunca sofreu uma lesão grave. Mas existe uma diferença aí. O Ronaldo, ele começou a ter sucesso muito cedo. Para você ter uma ideia, quando ele tinha 21 anos, ele já era duas vezes o melhor do mundo. 21 anos. Então eu digo para você, bicho, mais uma vez, tente imaginar a carreira dele sem as lesões, bicho. Imagina aonde este cara estaria hoje. O Adriano explodiu no futebol em 2004 com a Inter e, claro, com a seleção brasileira naquela grande Copa América. Depois, também, em 2005, foi o grande nome da Copa das Confederações com o Brasil. E, bicho, como esse cara jogou aquela Copa das Confederações. Ele era um jogador imparável nessa época. Ele tinha muita força, tinha velocidade, era um grande cabeceador. Chute, então, a gente não precisa nem falar o que esse cara chutava. Ele era um atacante praticamente completo, bicho. Mas, infelizmente, o pai dele veio a falecer. E, por causa disso, ele teve uma depressão muito forte. E isso, obviamente, afetou o seu futebol. Mas, às vezes, eu fico imaginando, se as coisas tivessem ocorrido diferente, se ele não tivesse todos esses problemas, onde será que ele iria chegar? Sem dúvida nenhuma, no mínimo, umas duas vezes o melhor do mundo. Teria também cravado ainda mais o seu nome na Inter. Talvez, por que não, teria feito história num Real Madrid, num Barça. E, com certeza, teria ajudado o Brasil na Copa de 2010 e na Copa de 2014. Enfim, não dá pra saber exatamente onde ele iria chegar. Mas, o que dá pra saber com toda a certeza do mundo, é que ele seria um gigante. E estaria na prateleira dos maiores da história, porque tinha, bicho. O Adriano tinha futebol pra isso.